Hahahaha 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 Putos sustentes Hahahaha Dentro da evoca e prata Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mira do flash da fama Nós metem marcha Se faz nós se tromba nas melhores evoada E tu faz stories Postando minha glocada Se se faz de santa Mas eu sei que cê safara Se se faz de santa Dentro da evoca e prata Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mira do flash da fama Nós metemos marcha Se faz nós se tromba nas melhores evoada E tu faz stories Postando minha glocada Até assustei com as suas mensagens Fazia um tempo que eu não te via Fica sabendo que tu tá solteira Curtindo a noitada com as amigas Achei interessante Que tu tá de volta Aproveita o momento Curte a vida Quer motel de luxo Entra na evoca Eu vou que eu vou te levar Pro momento Fala vale Grava e posta no instagram Se não prega com os meus contatos Como eu vivo o momento Foda o teu do top Se conta aqui tu tem uma santa Aproveita e faz um favorzinho Aproveita e faz um favorzinho Enquanto o beat é do Escobar Na piroca tu rebola latim Aproveita e faz um favorzinho Aproveita e faz um favorzinho Enquanto o beat é do Escobar Dentro da evoca Tocando Escobar As bichas jogam na cara Na mirada Tocando Escobar